O 132 do regimento interno dispensa leitura da ato da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votações e proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por algum tempo, estão suspensos nossos trabalhos para a gente comparecer lá no plenário, que tem votação intermentais. A seguir, projeto de lei 5.211 de 2018, segundo turno, da nova redação ao parágrafo 20, no artigo 12 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes, O relator é o deputado Fernando Pacheco, se estiver em condições. Então, com a relatoria, com o relator, deputado Fernando Pacheco, a palavra. Presidente, eu pediria uns dois a cinco minutos para entendimentos. Eu queria cinco minutos para entendimento. Vamos suspender por alguns minutinhos para entendimento aqui da assessoria com o deputado. Ação financeira e orçamentária, relatório. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe da nova redação ao parágrafo 20 do artigo 12 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em exame propõe autorizar o Poder Executivo na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento, a reduzir para até 0% a carga tributária relativa ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas operações internas com painéis de concreto envelopado que utilizem rejeito de minério de ferro em sua elaboração. Segundo o autor, a intenção é contribuir para a redução do passivo ambiental relacionado aos rejeitos da atividade minerária do Estado. Por meio do incentivo, há iniciativas que transformem rejeitos de mineração em matéria-prima para uso na construção civil. O substitutivo aprovado em primeiro turno modificou a caracterização da mercadoria beneficiada para obras de cimento ou de concreto classificadas na posição 68.10 da NBM barra SH, em que haja um emprego de rejeito ou estéreo de minério. Foi também incluída a previsão de autorização da redução de carga tributária para a operação de saída de rejeito ou estéreo de minério para emprego como insumo na produção de obras de cimento ou de concreto. Foi incluído ainda a previsão de que a concessão do incentivo fica condicionada à celebração de convênio do CONFAS. Cabe mencionar que a inclusão da condição à concessão do benefício foi sugerida pela Secretaria de Estado de Fazenda por meio de nota técnica enviada a esta Casa. Na oportunidade, o órgão argumentou que o aproveitamento econômico dos rejeitos e estéreis é ainda muito incipiente, razão pela qual o Estado teria apenas uma expectativa de receita com essa atividade. Assim, o objeto da preposição não configuraria renúncia de receita nos moldes traçados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Assim, mantemos o apoio à medida proposta por considerar relevante incentivar o aproveitamento dos rejeitos de minério de ferro, sobretudo em virtude da importância da mineração na economia do Estado e, por outro lado, dos impactos ambientais inerentes à referida atividade. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.211, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2019. Este é o parecer, presidente. Agradeço muito o deputado Fernando Pacheco pela disponibilidade, pelo brilhante relatório, que é de interesse de muita gente. E nós vamos colocar o parecer em discussão. Sobre a mesa... Para discutir, presidente. Nesse minutinho. Sobre a mesa, tem uma proposta de emenda. Sobre a mesa, uma proposição de emenda que passa a fazer a leitura nesse momento. Acrescente-se a emenda ao Projeto de Lei nº 5.211, de 2018. 5.211, de 2018. Acrescente-se onde convier o artigo 8C da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8C. Ficam isentos do imposto. Primeiro, energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora na quantidade correspondente à energia elétrica injetada na rede de distribuição, somada aos créditos de energia ativa, originados no mesmo mês ou em meses anteriores, na própria unidade consumidora ou em outra unidade de mesma titularidade, desde que o responsável pela unidade tenha aderido ao sistema de compensação de energia elétrica. Segundo, o fornecimento de equipamentos, peças, partes e componentes utilizados para microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica por meios de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia. Parágrafo segundo, primeiro, poderão aderir ao sistema de compensação de energia elétrica de que trata o capte dos consumidores responsável pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída de energia elétrica por meios de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia que se enquadrem em uma das seguintes categorias. Primeiro, inciso 1, unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída de energia elétrica. Inciso 2, unidade consumidora integrante do empreendimento de múltiplas unidades. Terceiro, inciso 3, unidade consumidora caracterizada como de geração compartilhada. Unidade quarta, unidade consumidora característica é como de autoconsumo remoto. Parágrafo segundo, para fins do dispositivo. Nesse artigo, intente-se por 1, microgeração distribuída à central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kVA, que realiza-se com geração qualificada ou uso de fontes renováveis de energia conectada na rede de distribuição por meio de instalação de unidades consumidoras. Segundo, inciso 2, minigeração distribuída à central geradora de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kVA e menor ou igual a 5 megawatts. Quando eu falei cavear, é kW, é o contrário. Que realiza com geração qualificada ou uso de fontes renováveis de energia conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. O autor da proposta, o deputado Gil Pereira, vai ter a oportunidade de fazer sua explicação técnica na hora que for votar sem caminho a votação. Nesse momento, então, vão colocar em discussão o parecer salvo emenda. Ou podemos discutir também com a emenda. Em discussão, então, o parecer e a emenda. Quem alguém queira fazer primeiro, faria a sua explicação, o autor do projeto, depois vai fazer, então, o Gil Pereira, que é o autor da emenda. Presidente, doutor Elita Quino. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a comissão e ao nosso presidente, Antônio Casarantes, pela oportunidade. Mas, simplificando, desde 2015, eu apresentei um projeto que fala da isenção de energias solar fotovoltaica. Até 5 megas é isento do ICMS. Hoje, nós já temos 1 bilhão e 800 milhões investidos no Estado e temos mais 3 bilhões para ser investido no Estado se a CEMIG comportasse a velocidade desses empreendimentos. Ou seja, o que o Estado arrecada hoje? Arrecadava antes com a energia solar fotovoltaica. Zero. Então, nós estamos igualando essas novas energias. A biomassa, que nós temos aí mais de 1 milhão de hectares plantados de eucaliptos e pinos. A eólica, que não tem nenhuma de eólica, até 5 megas. E também biogás, que não tem nenhuma. Ou seja, o Estado não vai perder arrecadação nenhuma. Nós estamos iniciando novas tecnologias de energia limpa para beneficiar o cidadão, principalmente as próximas gerações, esta e as próximas gerações, e gerando empregos para toda a comunidade do Estado de Minas Gerais e, logicamente, tenho certeza que do Brasil, no futuro. Então, eu peço encarecidamente. Já, inclusive, já tinha passado pelo PL 1014, e aí foi retirado por um entendimento para que aquele projeto não podia ter nenhum tipo de emenda. Então, eu peço a compreensão e o apoio de todos os pares. Obrigado. Para discutir, presidente. A palavra do deputado não está no caso da Arábia. Só para, sendo bem rápido, primeiro, agradecer e cumprimentar pelo esforço que o amigo e a vossa servência têm feito aqui para dar vazão a esses projetos, para dar a possibilidade de votação lá no plenário. O deputado Evita Arquini, o deputado Dalmo Ribeiro na presidência, e lógico que também só o presidente não faz nada. Tem que ter aí os pares também como o Fernando, a Laura, Dorgal também, e realmente têm feito um trabalho espetacular, viabilizando a votação de centenas de projetos aqui nesta casa. Muito obrigado pela compreensão e pela atenção e pelo trabalho. Este projeto, até alguns deputados me abordaram agora lá no Salão Vermelho, na dúvida se esse projeto é de interesse de quem. Ele vai beneficiar mais as empresas, as empresárias, as grandes empresas ou o cidadão comum. Eu falo que esse projeto é um gol de placa, sabe, gente? Porque nós vamos usar resíduo da mineração para transformar em habitação, transformar em casa, transformar em passeios, transformar em muros. E isso vai ser muito bom para o meio ambiente, porque, se você está pegando ali esses depósitos de mineração, de resíduo, você também vai estar evitando tirar a areia do rio e vai estar também diminuindo a exploração de pedras, britas, que é onde você moe a pedra e vira pó de brita, isso também tem um impacto na natureza. Então, é um projeto altamente social e ambiental. O Estado vai ganhar mineração, vai ganhar também que eles vão liberar, eles vão dar vazão nesse minério que está, nesse resíduo e, ao mesmo tempo, transformar em material de construção. E o bom é que, através do professor Romero, que é ligado às universidades, eles desenvolveram tecnologias que hoje prova que a resistência do material de mineração no concreto é maior do que a areia, é maior do que o pó de brita. Então, nós estamos melhorando a qualidade da construção civil, diminuindo o custo e preservando o meio ambiente. Então, para nós, é uma alegria muito grande ver esse projeto aprovado, inclusive, caminhando também para a aprovação desta emenda do deputado Gil, que é um guerreiro na defesa da geração de energia e também isto vai dar vazão muito à biomassa que hoje está aí quase que muito pouco valor, o eucalipto, por exemplo, poderá transformar em energia, transformar em desenvolvimento para Minas Gerais. Muito obrigado. Continua em discussão o parecer e a emenda. Mas, antes disso, eu quero também fazer minhas considerações, dizer que, por motivos de acordo, como foi dito aqui, nós já tínhamos incluído o projeto, foi retirado e agora nós conseguimos colocar através do entendimento de última hora para não perder tempo, porque é muito importante todo o projeto do deputado Carlos Arantes e também a emenda do Gil. Isso vem com relação a energias renováveis, não tem nenhuma dúvida. Nós não... Tratar de que outros Estados Unidos não começou ainda, agora estão prometendo, o mundo está entendendo que é com energia renovável que nós poderemos melhorar esse meio ambiente tão poluído e o Brasil precisa mais do que nunca exatamente de saneamento básico, tratamento de esgoto e o uso das energias renováveis para nós termos um ambiente mais sadio, menos doentio. então vocês queiram receber nossas homenagens por esses dois, por essa emenda importante com relação ao acoplar a energia elétrica, esses outros tipos de energia renovável. Então, nós vamos também, eu estou aqui encaminhando a votação, vamos votar a favor, eu, pessoalmente, e eu acho que vem fazer até justiça social no seu projeto e no dele, todos os dois, nós estamos aqui para fazer justiça social, para ver se nós conseguimos diminuir essa distância dos estratos sociais, da oportunidade de trabalho, renovar o ambiente também, usando já essa, como foi dito, os dejetos, tudo que for das barragens, de tudo, qualquer situação de renovação do ambiente. Então, nossos parabéns a vocês, e agora indago ao relator qual que é a posição dele com relação à emenda. Presidente, com relação à emenda e como relator, eu sou favorável à emenda número 1 ao projeto 5.211 de 2018, emenda extra do deputado Gil, e é pelo prosseguimento da emenda dentro do o parecer que foi há pouco lido nesta comissão. Portanto, favorável à emenda. Emenda. emenda em votação. Então, em votação, senhores deputados e deputadas que estão atuando nesse momento, que estejam de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, nós vamos colocar a emenda em votação. Senhores deputados, a deputada presente, que aprovam a emenda, permaneçam como se encontram, aprovado. é dada nova redação ao parecer. Passa-se a terceira fase e pergunto aos senhores deputados, indago aos senhores deputados se querem fazer alguma consideração sobre qualquer tipo de matéria. não havendo, nós declaramos cumprida a reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata em certos trabalhos. nosso agradecimento. Obrigado.